Salve, salve, Terra Negra! Estamos aqui no meio de um areal entre os municípios de Guaraí e Alegrete, no sudoeste do Rio Grande do Sul, para trabalhar um conceito importantíssimo para vocês, que é a arenização. Então agora, solta a vinheta! Bom, vamos lá, pessoal. O desenvolvimento do pensamento ambiental ocorre principalmente a partir das décadas de 60 e 70. E, evidentemente, o grande pontapé inicial de todo esse movimento seria o encontro de Estocolmo em 72 e também o desenvolvimento do PNUMO, que é o Programa das Nações Unidas Voltado ao Meio Ambiente, em Nairobi no ano de 77. Já no contexto de Nairobi 77, se discutia internacionalmente os desertos e o processo de desertificação em curso em diversos países. E também na década de 70, alguns estudos começam a se voltar para esses areais aqui da Campanha Gaúcha, com um grande destaque para Dirce Maria Suertegaray, a principal pesquisadora, e diga-se de passagem, quem criou, quem cunhou esse termo. Esses areais que, comumente, na grande mídia, são chamados de desertos, e isso hoje, em pleno século XXI, já imaginou o que se tinha de impressão sobre essas formações e esse processo lá na década de 70? Então agora, a gente vai começar a entender as diferenciações entre desertos e areais, e entre o processo de desertificação e o processo de arenização. E para isso, a gente tem que embrenhar no meio da gênese da arenização. Vou chamar o meu amigo Percy para explicar tudo para vocês. Parece até um karma do Terra Negra, porque toda vez que a gente vem me falar de um areal, como nós estivemos lá no Tocantins, no Jalapão, choveu. E aqui não é diferente. Aqui nós estamos nos areais da região de Quaraí, Alegrete, Sudoeste do Rio Grande do Sul, e ela aí, a chuva. Por que eu estou falando da chuva? Quando a gente fala de arenização, nós podemos definir como sendo o retrabalhamento desse material aqui, esse material arenoso. Mas quais são os elementos que vão promover esse trabalho desse material? Temos que citar o escoamento superficial das águas das chuvas. Aqui nós temos os clássicos processos erosivos, como sulcos, ravinamentos, como vocês podem observar, isso aqui é uma ravina. Essa ravina, ela é marcada pela presença desse material arenoso, ela pode evoluir para chegar naquele estágio ali de vossorocamento, e a partir daí, a partir do resultado desse conjunto de sedimentos, nós teremos o retrabalhamento do vento, a erosão eólica. É importante ressaltar que aqui nessa região nós temos esses dois agentes modeladores. Primeiro, a chuva, o escoamento superficial, que vai gerar vossorocas, ravinas. Depois, o vento. Não ficando longe dos clássicos processos erosivos, que ocorrem também em outras regiões do Brasil. E destacando sempre a presença aqui, no caso da Campanha Gaúcha, dessas chuvas torrenciais. Nós estamos aqui no verão, como vocês podem observar, está chovendo, agora uma chuva mais razoável, mas quando você tem um forte fluxo de água da chuva, esse escoamento se intensifica e, consequentemente, os processos erosivos. Mas por que aqui? Se você observar, nós temos a vegetação de graminhas. E as graminhas oferecem pouca resistência ao solo. Devemos ressaltar a fragilidade dos pampas. Nas palavras de Dirce Swetgaray, a grande pesquisadora aqui da Campanha Gaúcha, os areais são reflexos da fragilidade dos pampas. Eles vão refletir justamente a pouca capacidade que essa cobertura vegetal tem de proteger o solo. E olha que sorte que a equipe Terra Negra deu de chegar exatamente no momento que a água está aqui, correndo. E isso vai quebrar muito aquela fala do deserto do Rio Grande do Sul, o deserto dos pampas. Afinal de contas, uma das coisas raras em deserto é isso aqui, o escoamento das águas. Seria até interessante a gente citar o saudoso Aziz Absaber. Na palavra de Absaber, os areais são relíquidos de antigos climas áridos. E não hoje o clima árido, do passado. E quando eu falo passado, eu estou falando da genes geológica dos areais do Rio Grande do Sul. Um dos agentes erosivos mais atuantes aqui na Campanha Gaúcha é o vento. O vento, ele retrabalha, como vocês percebem aqui nessas ondas, esse material inconsolidado, esse material arenoso. Esse processo de retrabalhamento do vento, conhecido como a erosão eólica, vai resultar nisso aqui, na deflação dos sedimentos. Além da arenização, que é recorrente aqui no sudoeste do Rio Grande do Sul, no Brasil existem outros pontos com o mesmo fenômeno. Podemos destacar o estado de Goiás e do Tocantins. No estado de Goiás, nós temos pontos de arenização, assim como no Tocantins. Inclusive, o Terra Negra foi lá no Jalapão, para mostrar o areal que existe nessa região. Embora existam diferenças entre estes pontos arenosos, por exemplo, aqui nós temos a vegetação de campos. No estado de Goiás e também de Tocantins, nós temos o predomínio, principalmente ali no sul do Tocantins, na parte central também, de Cerrado. Existem algumas semelhanças, e a principal semelhança diz respeito ao solo. O solo é arenoso, só que na classificação agronômica, este solo arenoso é chamado de Neossolos Quartisarenicus Órticos. Como o Vitinho falou, existe uma grande confusão entre o que é um deserto e um areal. O que diferencia um deserto de um areal? Vamos lá, muita gente confunde, costumo falar isso nas minhas aulas lá no Pernoulli. Mas é o seguinte, olha só, aqui no areal nós temos uma pluviosidade bem significativa. Estamos em uma área de clima subtropical, com uma pluviosidade média anual de 1.400 mm. Quando pegamos uma área desértica, nós temos um ambiente com reduzida pluviosidade ou até mesmo sem pluviosidade. Portanto, no contexto do clima árido, semiárido ou subúmido. Outra questão muito interessante é que o areal é formado naturalmente ao longo de um tempo geológico. Isso não quer dizer que ele não possa ter sofrido interferência antrópica nos últimos tempos. Agora, quando pegamos um deserto, o deserto pode sofrer expansão ao longo de um tempo humano, não somente ao longo de um tempo geológico. Agora, só um ponto que deve estar causando confusão aí. Falamos da arenização e da desertificação. E no caso, por exemplo, do deserto do Atacama? Neste momento, nós temos que falar de desertização. Inclusive, você pode acompanhar este processo aqui, olha, no card acima, em uma das expedições que o Terra Negra fez. A expedição antes Atacama Uyuni. Vai lá! A partir da década de 70, se iniciam os esforços para a recuperação do que era chamado na época de deserto. Essa recuperação se inicia a partir, principalmente, de uma autarquia estatal aqui do Rio Grande do Sul, que é a Secretaria de Agricultura. O Plano Piloto de Alegrete foi criado, dentre outros motivos, para estudar localmente os fatores de gênese dos areais ou dos arenais e chegaram à conclusão que deveriam instalar cercas vivas ou quebra-ventos, principalmente com os eucaliptais. Posteriormente, também foram introduzidas as acássias negras. Além dos quebra-ventos e cercas vivas, os capões de eucalipto, nós temos também uma recuperação a partir da cobertura vegetal rasteira com gramíneas, forrageiras, leguminosas. Vamos lá! A introdução das espécies arbóreas aqui como estratégia de contenção da expansão dos areais é bastante interessante, principalmente em função de trabalharmos com três diferentes níveis. O primeiro nível é o nível da copa das árvores, que impede, evidentemente, a ação erosiva da água da chuva. O segundo nível é o nível superficial, em que a serra pilheira vai proteger o solo em relação ao efeito splash, ou a erosão por saltitação, ou a erosão por salpicamento, o impacto pré-escoamento. E, por fim, nós ainda temos uma preservação do solo, em que o seu substrato será enriquecido com a matéria orgânica oriunda da decomposição da serra pilheira superficial. E, evidentemente, isso favorece a porosidade e capacidade de estocagem de água no solo, também pela ação das raízes. Então é isso. E para que você nos ajude a produzir conteúdo ao longo do nosso país e também do mundo, eu só quero que você dê um joinha, compartilhe os vídeos, deixe seu comentário, é muito bom essa interação, o Terra Negra responde todo mundo. Ative o seu sininho para sempre você receber as nossas notificações. Continue com o Terra Negra. Tamo junto. Até mais! Tchau, tchau.